Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. E aí meu amigo, tudo bem? A leitura de hoje está em 1º Reis capítulo 15. No livro de Reis tem uma sequência de narrativas de reinados, na qual entra rei, sai rei, entra rei, sai rei, entra rei, sai rei, e na qual às vezes o leitor superficial pode até talvez ficar quase tonto, né? E cada rei que entrava, novo, era uma reviravolta. E tudo aquilo naquela fase dos reinos do povo antigo de Deus na Palestina, já era uma reviravolta só diante dos reinados tão estáveis que eles tinham tido pouco tempo antes de Davi e de Salomão. E aqui, às vezes, pode parecer meio confuso, porque na mesma hora que está falando do reinado em Judá, já entra falando em reinado em Israel. E eu vou tentar lhe ajudar nisso, amigo, lhe dando a seguinte dica. Você faz o seguinte, recopia essa história aí do livro de Reis da seguinte forma. Numa folha, você põe o título do reino de Israel e copia as histórias, resumindo, claro, de Saul, de Davi e de Salomão. Depois, você divide e numa folha ou numa coluna nova, você divide para uma nova folha ou uma nova coluna, para o reino de Judá e vai procurando na Bíblia todos os reis de Judá e colocando ali. E na outra, naquela primeira, você continua colocando o reino de Israel e vai procurando todos os reis de Israel e colocando lá. E daí, você vai conseguir ter uma visão geral do todo bem melhor e essa vai ser mais uma reviravolta na sua compreensão bíblica para melhor. Você aceita o desafio? Então, meu querido, mão na massa, 1º Reis, capítulo 15. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.